Olá meninas, tudo bem? Estou aqui na praia. Hoje já é terça-feira. Não, hoje é segunda, gente. Ai, já estou até perdida no meio. E olha a pinta. Olha, já são seis para as oito da noite. E eu estou indo aqui na praia. Vale filmar o pessoal bom, que a gente já vai embora. A gente fica se empolgando, nem tem hora passada. Olha isso. Eu vou filmando para vocês ali um pouquinho do pessoal, tirar umas fotos, para depois a gente... Acho que a gente vai ir lá na sorveteria e eu vou filmando um pouco para vocês. Olha, não joga água no celular, hein? Olha, não vai muito para lá não, Tita. O que que foi? Ai, Jesus, estou com medo. Vai lá. Vai, Tomô, vai. Vai lá. Vai, Tomô, vai. Já estou gravando, ó. Tem que estar chegando. Vai lá, Tomô. E São Vicente, está querendo o íbio. Nem sabe onde está aqui, ó. Perdido. porra aí, você vai nadar. Eu vou ver agora. Espera aí, fama. Espera aí, fama. Espera aí, fama. Espera aí, fama. Vai, que senão vai cagar o seu arco. Agora, vale. Não pode. Olha, vai lá. E aí. Espera aí, fama. Espera aí, fama. Já nadou. Já prendeu no raso. Uhum. Vou... Cuidado para não ralar a testa na areia. cuidado para não ralar a testa na areia eu estou aqui na praia, mas em outro lugar estou de novo tudo bem? e tem uma mostrada do meu marido que ele não sai de baixo, se veste e pronto tomou a vigela que ela queria virar um pouquinho olha que brilho, olha gente isso sim é sensação isso é vida, mostra as montanhas vamos sair vai querer tirar foto? vai pode falar porque está frio está frio gente está frio não? aqui o negócio é esse, mas está gostoso o sol nós vamos dar uma olhada para que o mal galera tem uma lindinha que está lá em casa de rote eu é casada gente casada casada tem o casamento dela aí no canal vou deixar para vocês assistirem o casamento dela tem mesmo o casamento é até bonito vocês já viram? começo a olhar para vocês ver que coisa linda vocês vão chorar eu chorei vocês vão chorar também tá bom? e agora está apunhar vou deixar o link do blog do casamento dela vamos pessoal está frio já 8 horas da noite gente 8 horas já 8 horas? olha lá mostra lá as novinhas oi novinhas não oi novinhas as novinhas as novinhas tem que agora a volta vai para Maria as novinha as novinha as novinhas que não foi por nada uma volta mais que sorte... Olá meninas, acabei de chegar no atradão da Tacadista e nós vamos comprar um hot pra gente poder lanchar agora, depois da praia. Dá uma olhada. Dá uma olhada na Michela, viu, que é dona do blog. Eu não tô entendendo porque ultimamente ela não anda falando. Por quê? Ela tomou conta do meu blog, então deixei na mão dela agora, deixa ela vlogar aí. Ela tá de férias. Olha a cunhada dela, olha o meu filho. Olha a minha filha, minha filhinha. Vai filha. Ih, acabou de dar um apagão, vocês viram? Foi o local, foi o local. Aí a Dayane tá atrás. Eu registrei o apagão do mercado. Vocês viram o apagão? Então, é querendo me apavorar pra eu sair correndo daqui, né? Mas tá da hora. Agora, vamos? Vamos, gente. Nossa, mano! Ela gravou, apagão. Então, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó, tô entrando agora com ela. Então, gente, eu vou desligar agora que diz que não pode entrar, que é uma frescura da bexiga, tá? E depois nós conversa. Tchau, meninas. Beijo. Tá, então vamos levar paçoca. Eu tô pensando nos meus créditos, pra falar com a minha família. Mas eu amo minha família, entendeu? Mas a minha lombriga, eu só pedi uma paçoca. Meninas, estamos aqui no mercado. Vamos comprar uma salsichinha pra fazer o lanchinho. Fiz uma compra de comida aí, mas eu acho que não quero no carrinho, moleque. Devemos pegar a salsicha pra fazer hot dog, pãozinho. E hoje ninguém tá afim de fazer janta, que estamos acabados. E hoje ninguém tá afim de fazer hot dog. E hoje ninguém tá afim de fazer. E hoje ninguém tá afim de fazer. Então, gente, eu vou deixar de levar pra fazer a salsicha pra fazer. Obrigado.